Olá, bem-vindos a mais um Devanecido. Eu tô aqui hoje com a Camila e a Jéssica. Camila, eu conheço desde o pré. É. Você tem que achar a foto, aliás, hein? Eu não tenho foto do pré. Tem, tem, tem. E a Jéssica eu conheço dos bar depois. A amiga da Camila, amiga da galera. Então, fui conhecendo aos poucos. E a gente vai falar hoje de um assunto muito importante e eu quero que elas me ajudem nisso. Eu quero mais ouvir do que falar hoje da experiência negra, principalmente da experiência das mulheres negras no Brasil. A gente tá em um momento bem delicado. A gente sempre esteve, né? Mas tanto a política atual quanto a quarentena aumentaram. Não aumentaram, mas acho que escancararam mais os problemas que já existiam. E até nos Estados Unidos, o caso do George Floyd, com as revoltas que estão tendo lá. Então, eu queria conversar com as duas, saber um pouco das experiências delas, saber como que o entretenimento mudou em caso de representação. Então, é isso. Vou jogar a palavra pra vocês. Quem são vocês? Bom, eu sou Camila. Eu sou fisioterapeuta. Conheço sido já uns, sei lá, desde 94, desde o pré. Caralho, nossa. Eu sou a Jéssica. Não, Jéssica. Aqui não. Não é assim. Não, em 94, a gente nasceu em 99. O que você tá falando? Errei, adapto. Foi a cerveja. E a Jéssica, que é minha vizinha, minha amiga, que a gente acabou juntando a turma aí e virou uma coisa só. Bom, eu sou a Jéssica. Eu fiz faculdade de psicologia, mas ainda não trabalho na área. Conheço a Camila há alguns anos aí. Eu acho que a gente foi descobrindo as coisas meio que juntas. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que é assim. Somos duas mulheres negras, mas ainda assim eu tenho os meus privilégios em relação a elas. Mas ela pode te ajudar em algumas coisas. Essa questão do colorismo, vamos dizer assim, me ajuda em algumas coisas. Então, assim, em relação a ela, eu tenho meus privilégios. Mas no colégio, por exemplo, eu não tinha privilégio nenhum. Entendeu? Porque eu era a única. Em um colégio particular? Em um colégio... Bolsista e em um colégio particular. Então, assim, você pensa... E eu era, assim, totalmente fora do padrão. Então, era aquela coisa que você tinha que andar com o cabelo alisado, o cabelo sempre molhado. E você não entendia. Eu não entendia aquilo. Tipo, tá, é assim que eu tenho que ser, é assim que eu vou ser. Então, era motivo de piada. Então, você não entendia. Porque isso não era ensinado para as crianças naquela época. Não era falado como é falado hoje. A gente levava meio que... Ah, é normal. É brincadeira de criança. É. Na minha infância toda, eu... Hoje, vendo lá atrás, eu entendo que foi racismo tudo que eu passei com os meus amigos, né? Mas, tipo, questão de apelido, a questão das pessoas... Tipo, eu tinha um conhecido que ele não podia me ver, que ele me jogava na rua... Tipo, no chão e queria ficar fazendo piadinha, sabe? De, tipo, me enrolar no asfalto, chamando de picolé de asfalto, de coisas. E que, naquela época, eu aceitava. Porque, pra mim, é uma coisa normal. Entendeu? Eu nunca entendi como racismo mesmo. É uma brincadeira. Exatamente. E eu acho que, assim, falando por mim, assim, não sei. Naquela época, racismo não existe. Acabou. Escravidão acabou. É tudo, sabe? Ainda é isso, né? É, ainda tem isso. Mas a gente tenta passar para as crianças, porque a gente convive com... Eu tenho três primos mais novos. Ela tem... Três sobrinhos. É. Então, a gente acaba tentando passar para eles, de uma maneira mais suave, como eles vão enfrentar isso desde criança. Porque eu acho que, quando a gente descobre quando a gente é adulto e você vê lá atrás tudo o que aconteceu... Você sente falta disso, né? É. Porque lá atrás eu não tive ninguém que pudesse me mostrar, sabe? De falar, seu cabelo é lindo, assim, do jeito que é. A sua cor é linda. Você tem que se aceitar, sim. Então, sempre foi alisando meu cabelo, sempre foi aceitando o que vinha. Porque, ah, é, realmente, eu tenho que aceitar isso, entendeu? Não foi entendendo que eu poderia ser mais. Eu poderia estar à frente de alguma coisa. Eu acho que eu entendi mesmo o racismo. Mas, assim, eu comecei a entender o que era racismo quando eu tinha 15 anos no meu primeiro emprego. E o meu chefe, ele me humilhava, simplesmente porque eu era a única negra do lugar, entendeu? Então, eu chegava em casa chorando, falando pra minha mãe, eu não vou voltar pra aquele lugar porque eu não quero, eu não quero. Ele me humilhava. Eu não podia conversar com as pessoas, eu não podia me misturar porque ele me humilhava. Agora, imagina, 15 anos, você passar por isso e aí... 15 anos, hein? Eu não conseguia entender, sabe? Hoje, tipo, eu demorei muito. Hoje, não sou a esperta no assunto, mas consigo entender melhor o que eu sofri lá atrás. E, consequentemente, acaba lutando melhor contra isso. É, que daí é o que eu tento passar agora pros meus sobrinhos. Então, eu tento trabalhar com a minha sobrinha, com o meu sobrinho. Então, é isso, a minha sobrinha, principalmente, a questão de aceitar o cabelo dela. O seu cabelo é lindo, você tem um black maravilhoso. Porque na escola, geralmente, você é a única ou você e mais duas são as negras. Então, é só você e mais alguém que tem um cabelo black. Todo mundo tem cabelo liso. Então, é muito difícil de você se aceitar. Quando você é criança, principalmente. Minha sobrinha tem seis anos e ela sofreu racismo na escola. As amiguinhas chamarem ela de Ah, eu não quero brincar com você porque você tem cor de café. E é triste pensar que... Sei lá, acho que quando a gente chega na idade, quando a gente, depois dos 20 e poucos, quando a gente começa... Que é a fase que a gente começa a perceber vocês muito mais, acho que vocês antes, obviamente, porque sentiam na pele, você começa a estudar mais e vê, não. Porra, tá errado. A maneira que a gente agia... Eu mesmo fazia piada escrota até a faculdade, assim. Depois, acho que até antes da faculdade. Porque aí você começa a ver outras realidades também. E você acha que o mundo muda com você. É engraçado. Falando minha visão, você acha que... Ah, não. Pô, tá errado isso. Ela, obviamente, de alguma forma, você imagina... Não, agora tá melhor. Agora, acho que as crianças estão mais conscientes. Aí você contou agora da história. E vendo agora também o acordar que os últimos dois anos deram pra gente de que, não, tem um caminho longo ainda. Saber que as crianças ainda estão carregando isso porque aí os pais ainda estão carregando isso. É um vídeo do Emicida que eu sou, tipo, puta fã. Uma pessoa que tem vontade de conhecer, Emicida e tal. Que eu assisti e que ele fala. As crianças são o que os pais são quando não tem ninguém vendo. Ótimo. Né? Então, assim, é... A criança, ela não... Ela não vai... Ela não... A criança não tem maldade, né? Ela não tem maldade, sabe? Se ela aprendeu, é porque alguém ensinou. Sabe? É porque alguém ensinou. Então, assim... Né? E outra coisa. Se você tem filhos brancos, se no seu grupo... Você não convive com pessoas pretas, Começa a incluir seu filho em um desses grupos, sabe? Pra que ele saiba também que existem pessoas diferentes dele, fisicamente, mas que têm direito às mesmas coisas, aos mesmos acessos, aos mesmos direitos. Direito. Tem direito. Não que seja fornecido, entendeu? Mas que têm direito. Eu acho que daí também... É... Começa mudança, sabe? É uma mudança que... Acho que... É um caminho longo. É um caminho longo e a gente vê todo dia aí que é longo. Que não é... Não é fácil. Mas acho que de pouquinho em pouquinho dá pra colher os frutos lá na frente, assim, sabe? E uma outra... É aquela história, né? Agora a gente aprendeu, então não tem retrocesso. A gente não volta pra trás. Sim. Eu li uma matéria hoje chamada O Outro do Outro da Joyce Berth. Berth? Eu não vou falar o nome dela certo. Eu tenho que pesquisar depois. E ela fala do... Da situação da mulher negra na pandemia. E fala que... Porque aumentou muito, né? O número de casos de feminicídio, de abuso. Porque as pessoas estão com os predadores na casa e não podem sair. E ela comenta no fato histórico que não é... Acho que eu comentei no começo. Não é algo de agora. A pandemia não aumentou isso. Ela só escancarou isso. Que é algo que já existia. E ela comenta desde a época da escravidão que o negro era visto como o outro. E a mulher, e principalmente a mulher negra, é tratada... Já tem o fator de ser mulher e os homens tratam as mulheres também como o outro. Porque eles se definiram... Os homens brancos definiram como o padrão. E... Então, a mulher é o outro. E... Inferiorizam a mulher desde sempre. Os negros também como o outro. É... Desde a escravidão. Então, a mulher é chamada de o outro do outro. Sabe? Então, a mulher negra é chamada de o outro do outro. É colocada numa posição que tentam não dar escapatória pra ela e tentam não dar voz pra ela. E é... O quê? Não, pode continuar. Não! Vai! Não tô dando voz pra vocês! Não! Não! Não é isso! É porque isso realmente acontece. E... E muita gente acha que tem que... Ah, é a mesma luta, é a mesma coisa, só que os números dizem ao contrário, né? O número de mulheres negras afetadas por abuso, tanto no trabalho quanto em casa, é um número muito maior. E... Envolvendo tanto raça quanto classe social quanto gênero. Junta tudo isso. Então, vocês acham que tem que ter uma luta separada e a mais? Não separada no sentido de segregar as lutas, mas tem que ter um foco maior em relação à mulher negra? Eu acho que sim. A mulher, ela tem o direito de trabalhar, ela tem o direito de ter seu negócio, ela tem o direito de empreender, né? Tá conquistando isso através do feminismo. Compara uma mulher branca a uma mulher negra fazendo as mesmas coisas. Sabe? Então, assim, se a mulher branca tem direito de cobrar X num serviço dela, por que é que a mulher negra não tem esse mesmo direito? Sabe? Sendo que ela investe do mesmo jeito, ela investe em tempo, ela investe em educação, ela investe em conhecimento, ela investe em equipamentos de diversos outros outros componentes, vamos dizer assim, por que que ela não tem o mesmo direito de empreender sempre está da mesma maneira, sabe? Então, assim, nossa, a gente é feminista, esse aqui, esse aqui, a gente tá aqui. Mas a partir do momento que a gente tá se aproximando da mulher branca, não, pera, tem alguma coisa errada. Já querem. Você pode apresentar, mas você nunca pode ser melhor do que é. Você pode tentar, mas ser melhor do que eu, você não vai ser. Fora que já tem a disparidade salarial entre homens e mulheres. E ainda tem entre mulheres brancas e mulheres negras. Ser mulher, hoje em dia, é muito difícil, né? Já é muito difícil. Mas quando você é mulher e negra, é duas vezes mais difícil. As oportunidades pra você são sempre mais difíceis. É o que você falou, essa coisa de alcançar pra mulher negra vai ser sempre muito mais difícil. Vai ser... As pessoas, elas não acreditam em você. Essa é a verdade. Você pode ser fodona, pode ser estudada, pode ser tudo, mas sempre vai ter alguém pra duvidar do seu trabalho, da sua capacidade, porque você é negro. Preta, né? É, eu queria saber também, a nomenclatura, como vocês preferem... Porque mudaram... Aqui nos Estados Unidos é bem definido, assim. E lá era pelo menos ao contrário, né? O black é o... Ok, aí tem a palavra que eu não vou falar, obviamente, né? E aqui no Brasil, como a nomenclatura, como vocês preferem ser chamadas ou definidas, no caso? Eu sempre tive confusão. E como também as pessoas de outras raças podem se dirigir a vocês? Como tá isso? Porque, assim, eu prefiro preta, mas se dirigir a mim como Camila, melhor ainda. Ótimo, 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 ótimo. E se no meu trabalho, por exemplo, eu não costumo muito os pacientes falarem doutora, Camila. Eu não gosto. Eu acho que tem essa... Que acaba criando uma distância entre relação fisioterapeuta e paciente. Então, eu não gosto muito disso. Mas se você me enxergar como uma doutora e souber que eu tenho título de doutora, pra mim, beleza. Porque eu sou doutora como qualquer outra. Eu estudei, eu fiz as mesmas coisas, eu ainda estudo, eu ainda me formo. Tem que dar uma carteirada na galera, mano. Dá uma carteirada. Doutora, porra! Respeito. Mas todos os papéis são sinodinhos lá. Doutora, querendo doutora, não, não. Mas acho que a questão do preto e negra, eu, hoje, prefiro preto também. Se for um dos dois. Mas, por muito tempo, eu me referi como negra. Porque eu não entendia a real do negra. Entendeu? Eu preferi o negra do que o preto. Mas hoje, entendendo a história de onde vem a palavra negra, é o preto. Entendeu? Agora, chama uma das duas de morena pra ver. Chama. Morena! Chama. Eu não, se eu for. Eu vou levar o amor daqui, mano. Na uma cidade distante. Olha, no dia que eu briguei com o cara no pagode, porque a gente foi de morena. Nossa, conta a história. Conta a história do cara do pagode. Você jogou essa do nada e você acha que você não vai falar mais nada? O que aconteceu no pagode? Ele veio com o papo de me chamar de morena. E eu era mais morena do que ele. Eu falei, não, eu não sou morena, eu sou preta. Não, você não é preto. Eu sou preta. Eu não sou morena, eu sou preta. Não vem falar que eu sou morena até porque você também não é morena, você é preto. Não vem com essa, não. E ele ficou lá debatendo comigo que era morena e eu não é preta. Nessa questão de cabelo, de alisar e tal, você usar o mega para o seu cabelo ser liso, nada contra quem alisa e quem usa o mega, gente, pelo amor de Deus. Se você se sente bem de cabelo azul, amarelo, laranja e rosa, legal. O importante é você se sentir bem. Mas eu acho que a gente conseguiu enxergar que a gente não precisava alisar, mexer no cabelo para poder a gente conseguir enxergar quem a gente é. Então, parece que a partir do momento que você assume o cabelo, não sei, parece que você encontra algum... Você encontra... Você se encontra. sabe? Pelo menos para mim foi assim. Mas você também tem que entender a lidar com muitos comentários. É. Lidar com muitos comentários é muito difícil. Então, assim, quando eu... Um outro trabalho que eu tive, eu usava um alongamento, um cabelo ondulado, quase para o liso. Beleza! Era tratada super bem e tal, não sei o quê. A partir do momento que eu comecei a assumir o meu cabelo, o tratamento começou a mudar. Por quê? Porque daí eu era vista, realmente, eu era vista como morena, como branca, só que a partir do momento que eu me assumi uma mulher negra, tudo mudou. E você tem que provar que você é bom, você tem que provar duas, três vezes mais que uma mulher branca, que você é bom naquilo. E ainda assim não vai ser suficiente. Ainda bom. E por causa do cabelo? Olha só. É porque assim, é porque a partir do momento que eu assumi o cabelo, eu me assumi como uma mulher negra. Então, assim, preta. Então, assim, você... É de epiça, a gente cresceu na... Nossa, a gente cresceu... A gente passou 20 anos da nossa vida sem referência nenhuma. Sem referência alguma. Sem referência... Essa é a verdade, a gente não tinha referência. Apesar da minha mãe e das minhas tias também serem mulheres negras, pretas, não tinha referência nenhuma. Porque elas também não tinham. Sabe? E eu acho que é um assunto muito delicado que nunca foi conversado em casa. Por isso que acho que a gente procura ensinar as crianças agora para poder não passar por todo esse processo que é dolorido. Depois que você cresce e dá de frente com tudo isso. Sabe? E quanto a entretenimento, quanto a TV hoje em dia, você... Melhorou bastante porque se você for pensar nos anos 90, acho que Friends é o maior exemplo do que era TV nos anos 90, como é de 2000. Todos os negros que aparecem em Friends só tem participação pequena e geralmente são escrotos. É bizarro isso. Hoje em dia o sentimento é que melhorou bastante. Pelo menos. Você tem personagens que não pensariam duas vezes em colocar um branco. Você vê personagens que podem ser negros, que não muda nada. Na função do personagem naquela história, tanto faz uma pessoa branca ou negra, você vê séries com personagens negros. Mas em evidência, a última que eu vi foi Euforia, que é fantástica. tem a Zendaya no personagem principal, que é uma atriz fenomenal. Então, como vocês veem no entretenimento se isso ajuda, se vocês se sentem mais representadas, seja no entretenimento de fora ou no brasileiro, se pelo menos no infantil tem uma representação maior? Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda nessa questão do entretenimento. Mas, em vista do que a gente viveu lá atrás, acho que muita coisa mudou, principalmente para a mulher preta, porque tanto em novela, quanto em filme, sério, você sempre vê a mulher preta como empregada, né? Ela nunca tinha um papel, um papel maior, um posicionamento maior. E hoje em dia, eu procuro quando tem. Se tem, e se é papel principal, então, eu estou lá assistindo, entendeu? é o que me interessa, é o que me chama atenção. O que é muito legal hoje em dia da série é que elas veem como uma forma de protesto, além da representatividade. Então, cara, gente branca, que ela trata homossexualidade, colorismo, privilégios dentro, né? Da universidade. da universidade, mesmo você sendo preto, ela trata os privilégios de um em relação ao outro, ela trata posicionamento feminino, olhos que condenam. Olhos que condenam pra mim. É da Ava do Verney, né? Que é a diretora fodida. Nossa, essa eu comecei a assistir duas vezes. Parei no primeiro capítulo. Falei, eu não consigo. não vai. Não vai, porque, tipo assim, pelo fato de você se ver representado, você acaba vendo os seus ali. E isso machuca. Porque assim, gente, como que trata, como que faz aquilo com criança? Como que trata alguém daquele jeito? Por nada. Simplesmente por nada. Acho que essa é mais difícil de assistir. Aí da terceira eu consegui. A terceira foi, não, tem que assistir. Eu tenho que assistir e aí consegui assistir. Tem um filme também que, assim, excelente. O ódio que você semeia. É muito semelhante com o que aconteceu com George Floyd, sabe? É um filme muito forte. É extremamente forte, assim. E, nossa, me marcou demais esse filme. Um exemplo que acho interessante é o Watchmen. Fizeram como uma continuação do quadrinho. O quadrinho do Watchmen é feito pelo Alan Moore. ele foi meio que o quadrinho que quebrou os super-heróis. Então, os super-heróis estavam bem definidinhos e ele criou uma versão real, uma versão mais adulta e é uma crítica ao grande problema da época. Então, na época, se não me engano, era fim da Guerra Fria, então tinha aquela paranoia com a Rússia. Então, ele usa esses estereótipos de heróis, ele mostra o lado sombrio deles, mostra o lado treta e trata dos assuntos mais tensos da época, que da época era o medo da bomba atômica, da Guerra Fria, de estourar de uma guerra e todo mundo se matar, fim do mundo. Aí, os caras pegaram o Watchmen e fizeram uma continuação e essa continuação trata do Massacre de Tulsa. Era uma cidade, um povoado de negros que estava se dando bem. Estava economicamente bem, estava tudo certo e os brancos massacraram aquele vilarejo. A Ku Klux Klan massacrou o vilarejo. Então, é legal que o Watchmen pegou e a galera quadrinista chata reclamou, como assim? O que tem a ver? Falar dos negros agora no Watchmen? Ele está falando assim como o primeiro cara fez, assim como o criador fez, está falando do problema mais tenso da sua época. E a galera, muita gente não entendeu, muita gente ficou puta. Como assim? Por que está falando do Massacre de Tulsa? Eu só quero ver quadrinho, eu quero ver herói dar porrada um no outro. É isso. Incomoda, né? Falar da gente incomoda. Eu ouvi um podcast, já tinha escutado, mas esses dias eu ouvi com mais atenção do Anicida, mais uma vez. Anicida, eu vou mandar, eu vou marcar no Instagram eu vou colocar a falinha sua que você quer conhecer. Quero conhecer o Anicida. Ele fez um podcast sobre o último álbum dele, o Amarelo, e agora na quarentena ele fez um podcast com quatro episódios. Sensacional. E em um dos podcasts, ele conta que assim, tudo foi tirado da gente, como manipular as plantas, tanto para alimentação como para a parte de cura, usar as plantas como a parte de cura, tudo foi tirado da gente. Essas partes de terapia, que nós também temos direito. Então, tipo assim, o negro, ele sempre ouviu que ele tem que lutar, que ele tem que lutar, que ele não tem direito de sofrer, que a vida do negro sempre é lutar. Então, você nasceu pobre, você tem que lutar muito mais que qualquer outro para poder chegar lá no topo. Então, a partir do momento que você só tem que lutar, você não tem que ter direito ao afeto. Sabe? Então, assim, um abraço, um relacionamento, o que seja... Você... Pode falar? Não, pode falar. Você não tem direito a isso. Então, assim, às vezes, o mínimo de afeto que... é dado, a gente só pega aquilo e acaba recebendo muito pouco, que é o que a gente... Que não é o que a gente merece, sabe? Então, ele fala muito sobre isso nessa série dele de podcast. É muito legal. É muito interessante. Se eu não me engano, esse que eu falei agora é o paz e compaixão. Não, o que eu ia falar na questão de relacionamento, até usando a parte do entretenimento. Geralmente, quando você assiste um filme, uma série, quando tem uma mulher negra protagonista, ela sempre acaba com alguém, né? E na vida real, isso é muito diferente. A mulher negra... Até uma vez, a gente conversando com o Gil, e o Gil falou que leu uma pesquisa... Que a mulher negra é... Colocar a fotinha dele aqui. Isso. Que, tipo, a maioria das mulheres negras, elas vivem na solidão, né? A questão da solidão que a mulher preta, ela passa. A questão de você não conseguir ter um relacionamento. Você... É bom pra você ficar escondido ou pra ser amiga, mas pra assumir um relacionamento, você nunca é suficiente, entendeu? Acho que... Não se pega muito. É... Então, você não é suficiente pra casar, você não é suficiente pra construir uma família. Você... São poucos... É... É muito difícil você ver uma mulher negra casada, assim. Acho que antes era mais, né? É... É... É outra coisa que a gente estava conversando no final de semana sobre a questão do... Palmitar, né? Que as pessoas falam. Quando a mulher preta, ela se relaciona com uma pessoa branca. E aí, as pessoas geralmente costumam dizer, ah, você está palmitando. Mas... É muito difícil você conseguir um relacionamento com uma pessoa preta. Porque as pessoas pretas, os homens pretos, eles vão das mulheres brancas, entendeu? É muito difícil. Então, geralmente, quem te traz o afeto, quem te traz... É... Quem... Raramente te traz o afeto. Mas quem, tipo... Ainda, né? É... É... Não sei... É... Não é oportunidade, mas é quem... Não é proporcionar, porque acho que a afeto não se proporciona. Mas é quem te dá... Acho que é a chance, né? De você, tipo... É... Viver alguma coisa. A maioria das vezes é o cara branco. Entendeu? Quem te respeita com o que você deve ser respeitado. Isso. Quem respeita com o que você deve ser respeitado. Em algumas vezes. Em algumas vezes, né? Não tem claro. Quem te assume na frente dos amigos, sabe? Quem... É... Te coloca pra cima. Mas aí tem outra coisa que pega que muitos desses que te assumem é naquele tipo... De tipo... Tem o cabelo liso. Entendeu? Você é preto, mas você tem o cabelo liso. Você. Tipo... O seu tom de pele é um pouco mais claro do que o meu. Você usa um apete liso. Sobre o privilégio. Sobre o privilégio. É... Não, mas como... Tipo... Então, você tem o cabelo liso é muito mais fácil de assumir. Você tá entendendo? Eu não uso mais o cabelo liso. Eu tenho foto pra comprovar. Eu devo ter alguma foto. Tem cinco anos já e a lembrança do cabelo de hoje é o cabelo liso. Não, mas o que eu tô querendo ter é que é muito mais fácil você ter um relacionamento pelo seu tom do que eu. Entendeu? Mas... É difícil das duas formas. Mas ela por ser... Eu tenho esse privilégio. Por ter um tom de pele diferente ela ainda tem esse privilégio. Tem também aquele... O mito da Strong Black Woman, né? Da mulher negra... Uma mulher preta forte. Isso também foi uma matéria que eu li há muito tempo e... Que falava da... Da coisa boa e da maldição que isso virou. Acho que pega um pouco do que vocês comentaram de... É... Criou-se uma coisa de ah, mulher negra forte então ela se vira e... Aí jogam isso como garantido e jogam isso também como... É... Uma coisa que começou como uma coisa boa parece que virou uma obrigação. Ela tem que ser assim. Se ela mostrar... Se ela demonstrar fragilidade ou afeto já quebra esse... É... Criou-se um estereótipo com desígnios positivos mas virou um pouco estereótipo de qualquer jeito. Então acho que pega no que vocês falaram assim de... Ah, não... Não pode demonstrar afeto então não pode receber também não sei é... Sim. É complicado. Porque a gente também cansa, né? Hum. A gente também cansa. A gente não tem nada de extraordinário. Tipo assim a gente luta pelo... Por espaços que estão nossos por direitos. mas isso não faz com que a gente não seja merecedora de algum tipo de afeto. Que a gente não possa cansar, sabe? Que a gente também não possa demonstrar cansaço vontade de colo vamos dizer assim, né? Entre as... Mas a gente... Eu acho que é legal a gente reconhecer e entender essas coisas, sabe? Porque a gente acaba se dando ao direito de sentir. A gente acaba... Entendendo que não a gente... Do mesmo jeito que a gente tem direito a lugares na sociedade a gente tem direito a sentimentos a gente tem direito a relacionamentos respeitosos a gente tem direito a uma série de outras coisas que nos foram retiradas. Que bem falo. Por muito tempo as pessoas passaram uma imagem de que a gente não tinha isso direito, né? A gente não podia aquilo e eu acho que que ver a gente chegando lá a gente chegando no topo assusta as pessoas, né? Assustam! Incomodam demais! Sabe por que que as pessoas surtam? Por quê? Porque não é legal estar onde a gente está. Elas acham que vão entrar nessa situação. Acho que vão... Parece que o pensamento é que vai inverter. E está muito errado. Se você está com medo que vai inverter então você tem alguma coisa errada, né? Você está achando que a situação é melhor e você quer manter desse jeito. Não. Esse pensamento não é de igualdade em si mesmo. Não. É aquela coisa do... Agora, do momento que estamos vivendo que as pessoas milhões de pessoas estão compartilhando lá hashtag vidas pretas importam, né? Mas na verdade... Na real nem detalhes das pessoas que compartilharam isso realmente importam para elas, entendeu? Porque é aquela pessoa que quando vê um preto na rua, atravessa ou que tem um comércio, uma loja de grife no shopping quando você entra o segurança está te seguindo, entendeu? É aquele tipo de pessoa que tem uma empregada preta e que fala Ah, mas ela é como se fosse da família. Eu não sou racista porque ela é como se fosse da família. Lembrei de uma situação agora a gente foi no show do Seu Jorge uma vez aqui em São José com a galera da minha família, né? Mulherada lá pretraiada tudo no show, tá? Show de mesa e a galera tipo, tudo olhando Nossa, o que eles estão fazendo aqui? No show do Seu Jorge. Tipo, nossa o que eles estão fazendo aqui? Não sei o que a gente curtiu o show pra caramba e tal No final, ah vamos tentar ir no camarim? Vamos tentar ir no camarim? A gente entrou. Para que a gente entrou ele parou e falou Nossa Agora eu senti firmeza Olha a negritude que eu juro por Deus Que da hora Tipo assim, era a única mesa de preto que tinha no show Caralho Entendeu? E pra comprar o ingresso a gente ainda sofreu racismo na compra do ingresso E ele falou e ele tipo a gente via que ele queria conversar assim com a gente sabe? Acho que a gente estava umas sete Acho que tinha seis primas minhas e eu assim, umas sete pessoas Então a gente tirou a foto todo mundo junto e depois ele ainda tirou a gente tirou uma foto com ele separado tipo, uma por uma E a gente via a galera da equipe acelerando ele e você via que ele estava de boa assim, sabe? Mas foi foi legal Foi bem legal Foi bem legal Próximo passo é o Emicida Vamos que vamos Nossa Próximo passo Vai aula Mas ele é foda, cara Eu vou conhecer o Leandro ainda O Leandro do Leandro e Leonardo ele está morto Camila, desculpa Não, não é esse Leandro Esse Leandro eu não quero ver tão cedo Eu sinto te avisar mas ele morreu nos anos 90 Não, esse Leandro eu não quero ver tão cedo Eu quero conhecer Leandro do Emicida E você tem os livros aí, né? Que você quer mostrar pra gente? Ah, tem Então É como a gente estava falando sobre conscientizar as crianças Aí tem esse Amoras que é do Emicida Nossa que novidade do Emicida Esse eu comprei pra minha filhada É um livro muito legal assim Tem até uma uma resenha dele que o próprio Emicida faz no YouTube E esse é o Pequeno Príncipe Preto Que eu comprei pro meu priminho que é irmão da minha filhada E tem um terceiro que não chegou que eu comprei pra uma priminha que ela é um pouquinho maior ela tem 11 anos chama Meninas Incríveis que são histórias de meninas assim histórias reais sabe? Tem meninas pretas brancas ruivas as pessoas apesar de ter muitas séries e filmes agora falando sobre os negros você vê também muito que tem muito o negro ainda sofre nos filmes e nas séries e tal apesar de ter muita representatividade também tem sofrimento e nunca ninguém parou pra reclamar sobre isso Aí no último álbum da Beyoncé que ela Black Skin que ela fez um álbum empoderando o negro o negro lá em cima apareceu uma mulher do buraco do não sei de onde e resolveu mandar a Beyoncé pra sala de estar dela sair da sala de estar dela pra ver como é a realidade né? Então assim é o que a gente tava falando sobre incomodar incomoda né? incomoda incomoda eu acho que não tem eu acho que agora assim nos últimos dias vamos dizer assim a maior prova de incômodo que tem é essa na verdade a gente incomoda todos os dias é a gente incomoda todos os dias mas aqui esse incômodo foi muito gritante assim sabe? foi muito escancarado de verdade de verdade muito 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 obrigado vocês duas desculpa tirar o tempo aí de vocês nove da noite é ninguém ensina o tempo de ninguém quando tem uma cerveja é um rolê é isso por isso que eu falo pra ver ter cerveja não ninguém ensina o tempo de ninguém quando tem cerveja não aí não vira programa é rolê é de boa eu me sinto menos culpado poderia ser pessoalmente isso mas tem que é tá normal só que o mundo acabou então tem esse fator então Camila Jéssica muito muito obrigado espero que não incomode que pare de incomodar tudo isso sei lá tudo que eu tenho a dizer pois é gostoso de incomodar é é que a gente tá conquistando espaço sim sim verdade gostei muito tava muito nervosa mas foi legal foi legal falar sobre isso brigadão um pouquinho do que a gente passa do que a gente aprendeu do que a gente tá aprendendo é todo dia uma experiência nova um aprendizado diferente e é isso gente mais um episódio devanecido muito obrigado novamente e até a próxima quem gostou curta comenta compartilhe tem assuntos mais que a gente pode conversar e até a próxima dê tchau dê tchau gente tchau tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto